Fala galera, beleza? Paladina aqui com mais um vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E mano, é o seguinte, jogando aqui Warface, hein velho. Tem cara aqui já, ó. Ela vai entrar aqui, hein. Nossa, velho. E vamos que vamos aqui no Warface, mano. Uma dockzinha aqui. De Beretta MX4 Storm, hein mano. Será que essa arma ainda tá boa? Essa arma aqui faz muito tempo que tem no jogo. Na época eu até consegui pegar uma skin de Cache dela, né. Como vocês estão vendo aí. Só foi. E é isso aí, cara. Vamos que vamos aqui. E jogando dock, cara, um mapa muito bom, cara. Um mapa muito bom do Warface que ninguém joga. Meu Deus. Deu full hit, cara. Engraçado que eu já tinha tirado dano no corpo dele, né. E ainda deu full hit. Tô de Taurus aqui, hein. Só foi. Tomou um Redzão lindo, hein, mano. Meu Deus. Tomei só um rajadão aqui na orelha. Vamos testar aqui, mano. Ver se a Beretta tá boa, né, velho. E, cara, é o seguinte. Eu falei que talvez não ia ter vídeo aqui no... No... Na segunda. No vídeo de ontem aí que eu postei. Tô gravando esse aqui. Nossa, velho. Tem muito negro. Tô gravando esse aqui no domingo também. Pra poder já deixar o pado. Então, se não tiver na terça... Você já sabe, né. O computador tá lá no F100. Os caras já estão na base rape aqui. Na minha base aqui, mano. SMG de longe já sabe como é, né, velho. Boa, time. O cara fez a lenta aqui. Tô achando que eu vou colocar uma mirinha avançada. Nossa, que bala. Com a mirinha avançada aqui. Vamos ver. Os caras vão vir tudo aqui, ó. Esse pixel aqui, mano. Velhos tempos, cara. O cara aqui em cima. Esse naipão. Tava ouvindo ele. O cara vindo aqui, hein. Nossa. Tenta matar um de Taurus. Testar Taurusona também, mano. O pessoal tá falando que tá muito apelona. Nossa, mano. Olha onde o cara tá, velho. Um médico camperando, mano. É isso aí, cara. Vamos que vamos aqui. Tem um cara lá atrás, lá. Eu vou passar aqui por baixo. Talvez o cara venha aqui. Não. Ua, só foi. Deixar um presentinho aqui pra ele. Sai, mano. Puts, bife cozido. Isso aí manja, hein. Isso aí manja, hein, mano. Cara, o cara que tem a mira boa aqui pra headshot. Com essa arminha aqui. Dá pra fazer um estrago ainda, hein, mano. Cara, eu desaprendi, mano. Como joga DOC. Lembro que eu ficava aqui nesse cantinho aqui. Já nasceu. Então vamos pra cima. Não, não, não. Nossa, vai daí. Eu acho que acertei na cabeça dele ainda. O maluco tá tudo pra lá, rushando. O carinha que tá tentando me levar no machadinho gold, hein, mano. Mas não é hoje não, amigo. Não é hoje não. Só foi. Esse maluco vai vir seco em mim aqui, hein, mano. Sabia. Esse carinha tá bem forte. Nossa. Que bala de Tauros, velho. O negócio agora é ficar aqui no glitch aqui, ó. Cadê o outro maluco? Só vem, mano. Acosta. Acosta. O cara aqui, hein. Ah, é amiguinho. Nossa. Meu Deus, mano. O cara me trollou, velho. Achei que ele ia descer. Jorava que esse maluco ia descer ali, cara. Essa semana é mais curta, né, velho? Nossa. Meu Deus. Peguei o maluco de costa. Só vou ajudar o maluco subir aqui, porque o sniper gosta de camperar aqui em cima aqui, mano. Opa, tem cara aqui. Só foi. Nossa. O maluco roubou meu kill, velho. Meu Deus. Não pegou a HS. Só foi. O clamor me ajudou aí. O maluco caído. Meu Deus, deu full hit, mano. Tem outro cara aqui embaixo. Eu vou mandar a busca nele, hein. Só foi. 21 barra 8, hein. Dá pra fazer um estragozinho com essa arminha aqui ainda, hein, mano. Eu lembro que eu ficava muito nesse pixel aqui, ó. Na dock. E enfileirando, velho. Com arma de fuzil ali, você faz a boa, mano. Nossa, velho. Peitão, né? Contra a Embel, aí não dá, né, mano? São duas armas de GP aqui. Uma totalmente mais forte que a outra. Fuzil e engenheiro. Não tem nem comparação. Vou deixar um presentinho aqui, ó. Porque os caras, certeza, que vêm aqui, mano. E eu não ouvi o espaço do maluco. Vamos ver se ele vai cair na mina. Tá com a granada aqui, ó. Que eu acho que ele vai vir aqui. Opa. Passou o que eu vi, hein. Vou dar por aqui. Ninguém por aqui. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Os caras estavam em uma base de rape aqui na base. Nossa, velho. O maluco só deu uma. E enfileirar geral aqui, hein. Vamos ver se o presentinho funciona. Meu Deus, cadê os caras, velho. Só escudo tiro em vez de me der. Vou ter uma clamor minha ali. Ah, esse aqui vai ser na katanona, hein. Nossa, se os caras não me dão um no scope ali, velho. Certeza que foi no scope. Tinha que ser outra katanada linda. Tem uma granadinha aqui no meio, ó. Se o cara estiver ali na ponta, ele vai pra vala. Tirar a clamor de lá, porque não está dando resultado. É, a média distância já demora um pouquinho pra poder matar, né, mano. A média e longa distância demora um pouco mais pra poder matar. Ele vai entrar, eu tô ligado, ele não aguenta. 23 segundos, eu vou levar o C, mano. Puta merda. O cara me deu uma rajada de famas. E é isso aí, galera. Já tá acabando o vídeo. Então vocês já sabem, né, irmão. Se não tiver vídeo na terça-feira aí, vocês sabem que é por conta do... do meu computador que talvez pode estar na assistência. Se não tiver na assistência, eu gravo o vídeo, porque mesmo que, né, não tá rodando 100%, ainda dá pra jogar e gravar. Agora mesmo tá 70 FPS, 80 FPS. Tá no alto aqui no Warface. Os gráficos estão bons. Então é isso aí, cara. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva aí no canal também. Vai me ajudar pra caramba. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.